Topa fazer comigo 4 minutos de exercício com foco em acelerar a queima de gordura e definir glúteo e perna? Esse é o foco de hoje, glúteo e perna. Meu nome é Raquel, eu sou educadora física e eu quero te perguntar o seguinte, tu já começou a academia e desistiu disso em menos de 3 meses? Ou então já tentou tomar alguma pila milagrosa? Ou já tentou começar a dieta, até conseguiu algum resultado, mas logo parou, desistiu, voltou a engordar? Aí começa de novo e fica esse eterno ciclo novamente. Não é esse, não é essa a melhor maneira de emagrecer. Não é essa a melhor maneira de ter resultado. Nós estamos numa vida corrida, a gente não tem tempo, a gente não gosta de coisa chata, longa, demorada. Não dá, não dá pra viver em função de ter um resultado de saúde e de estética e ter um corpo bonito. Mas é possível fazer isso de maneira rápida, divertida e definitiva e saudável. E aí tu vai me perguntar assim, mas Raquel, apenas 4 minutos tá certo? Sim, só 4 minutos. Tem um artigo científico, uma evidência muito sólida, que mostrou que 1 minuto de exercício, que eu vou te mostrar aqui agora, que é de alta intensidade e curta duração, ele tem mais efeito, ele é mais eficaz na queima de gordura e na definição muscular, enfim, do que 45 minutos de caminhada. Então, viu como te ensinaram tudo errado sobre emagrecimento? Mas não te culpa, a culpa não é tua. Tá bem? Eu tô aqui pra te mostrar, de fato, qual é a solução. Então, nós temos 3 regras básicas pra seguir. Primeira execução, me cuida fazendo, presta bem atenção, escuta minhas dicas, passa esse vídeo inteiro e só depois tu faz sozinho, ok? Me assistindo junto. Segunda, dor boa e dor ruim. A dor boa é a dor queima a perna, queima o abdômen, arde. A sensação de queimação, essa é a dor boa. Tu precisa sentir ela pra que tu sinta, pra que realmente o exercício faça efeito. Tu precisa te sentir ofegante, coração acelerado, certo? E tu vai dar essa intensidade. E eu vou te dizer como fazer isso durante o exercício. Dor ruim é aquela dor que tu não pode sentir, dor de articulação, joelho, tornozelo, cotovelo, ombro. Essa dor é uma dor ruim, se tu sentir o para, bom? E a terceira regra é a intensidade. Tu precisa te sentir ofegante, precisa te sentir queimando. Só dessa maneira gera resultado. E uma outra coisa boa de treinar nessa intensidade, é que sabe aquele negócio do barato do treino? Daquela sensação de relaxamento, bem-estar, que todo mundo fala. Muita gente diz assim, eu nunca senti isso na minha vida. O que é esse tal barato de treino? Essa sensação, ela só vem depois do treino, caso tu tenha trabalhado em alta intensidade. Trabalhar em intensidades moderadas, isso não funciona. Não vai te trazer a sensação de bem-estar, porque tu fica em monotonia, treino chato, longo. Não dá. Tem que treinar em alta intensidade pra teu barato, tá bem? Então me conta depois, como tu tá te sentindo depois dos exercícios. Qual é a sensação que tu tem? Tá, vai tá ofegante, vai tardendo, mas o que mais? Sensação de missão cumprida, ter feito o que valia a pena, de relaxamento, de ter diminuído a ansiedade, de ter diminuído a depressão, de não tá te sentindo tão triste. Me conta aqui como é que tu tá te sentindo. E vamos lá pro exercício? E vamos lá pro exercício. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí começa vocês duas juntas a treinar, tá bem? Um beijo. Eu tenho certeza que foi uma das melhores coisas que eu vi na minha vida. Tá sendo uma bênção pra mim. Quando eu comecei a ver que mulheres reais poderiam, que estavam tendo resultados reais, eu falei, então eu também posso. Fica orgulhosa de ti, tu deu esse passo incrível, tu merece muito mais ainda que isso. Eu tenho que ficar orgulhosa de ti de ter chegado até aqui. Treino feito e alma mais do que lavado. E aí 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 E aí